Música 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 Estamos juntos, galera, naquela vez que ele chega Música Olha nós chegando aí já na Música Música Nas França da vida, ó Música 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 Vamos ver lá atrás, lá? Lá em cima, acho que lá em cima dá pra ver melhor se estiver fechado lá Música 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 Ah não, fechado Essa merda do vírus aí tá Encheu o saco, sabe Música 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 Porto de Dunkerque aí, ó Chegando aí já Música Música Vamos dar cuidado aqui dar cuidado daquilo deixar que a camera caia lá embaixo não Já era Música O meio ele tá na frente desse daqui, ó Esse geladeira aí Música Praiazinha de Copacabana de Dunkerque ali, que não serve pra porra nenhuma, essa água aqui é gelada pra caralho. Sai daqui, não tem que fazer, como se diz, o customs, a aduana, vai só lá na, como é que fala, pra fazer o controle sanitário né, a praiazinha ali é legal, olha o tamanho dela, só que a entrada é de porta, é água suja. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pouca gente né, isso aqui já no período que é agora era pra tá lotado né, só vem caminhão né, então, é o que tá tendo pelo momento, vazio. Fui lá dentro lá, comprei um perfume, eu gosto de andar esses barcos aqui pra comprar bagueira, que é barato, é o duty free né, perfume da Disney. tem outro dele, mas ele é bom pra caramba. Ford? Secais! Mande de O que é isso? Ele é bom pra caralho Já o que é isso? E já vai entrar na asnau, né? Esse é um caminhão para trocar a bateria que já está acabando, vamos lá fazer o controle sanitário. Eita paradão. Cê tá doido! Tô com frio. Tô com frio. Eu vejo esses navios assim, eu fico procurando uma porta, né? Tipo aquelas do Titanic. Se esse negócio afundar, pelo menos tem que sobrar uma porta para boiar no mar. Esses aqui, esses barquinhos para salvar vidas, mas eu acho que o mais seguro é a porta. Vou arrancar uma da casa ali para ficar boiando a água. Tremlês da Amazão lá no meio. Eu acho que ele vai encostar nessa dock ali. Tremlês da Amazão lá no meio. Tremlês da Amazão lá no meio. Tremlês da Amazão lá no meio. Interessante isso aqui, acho que quando ele vai chegando perto ali, deixa o negócio vir embalado a um certo ponto, ele vai, ele vai, ele mete uma ré, né, que quando começa a tremer assim, ele tá dando ré, ou seja, inverter o, o, as hélices, né, vai segurando até ele chegando aqui, deu ideia, né, tá, 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 tá tá, 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 tá A rézona que tá metendo ali, segurar a cama direita aqui, não quer perdê-la Tá, 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 tá Vai encostar? A plaza já encostou Não encostou não, não encostou Não encostou não, não encostou não encostou, ainda não acostou, da automobile Vamos encostar aqui, né? Vamos lá, pegar o caminhão. Estava no deck 4, parece, não lembro. Acho que era no deck 4, vamos lá ver. Aqui está o PC, tem desconto. Não é muito importante. Neste lugar, não é muito bom. Entra no carro do carro do carro. Vamos lá, vamos lá. Existe! Aperto, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O perfumes, vamos lá. Pagamos R$ 26,00. Tem desconto. Show de bola Olha o bichão aí Vazio Vamos lá Vamos trocar a bateria Senão vai acabar Vamos embora, vamos embora Vamos saindo, vamos saindo Vamos saindo Vamos saindo Vamos saindo Vamos saindo Vamos saindo Dessa vez a saída nossa é a verde Os caras estão preparando para embarcar já É a outra vez eu tive que entrar aqui Para fazer o bendito dos customs Agora nós vamos lá no controle dos animals Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Coloca o Zinho e vai parar lá, vamos lá. Pescou um. Vamos ver se vai pescar a gente também. Nem olhou pra nós. O problema que eu tenho aqui é que se eles entram na cabina aqui eu tô cheio de... Como é que fala? Presunto, esses negócios, né? Eles jogam fora tudo. Não pode trazer mais, né? Vamos lá. Vamos lá fazer o controle sanitário. Segunda vez, agora já estamos mais descolados, agora já estamos mais assim, do que modelo, né? Meio dia tava ali, todo caralho pra cá e pra lá, nossa, e agora? Peraí, é aqui, não, é ali. Jesus! Agora o cara já sai todo descolado, né? Se sentado lá assim. Que modelo! É isso aí. Vamos lá. Onde que é? Ah, é lá. É. Ela tava fazendo cagada. Tá vendo que esse container ali faz assim, uai? Uai! E aí? E aí? E aí? É isso aí. Ataque-se a uma ZD. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara tá bonito, hein? Só que o cara bateu com o para-choque lá de baixo e fudeu tudo, né? Mais um chá de cadeira. Que violenta aqui, né? Ah, pá, porra. Ah, pá, pá. O que é isso? Tem mais duas horas só pra viajar Vamos ver até onde eu chego Essas porra desse papel aí Tá enchendo o saco Mas tá enchendo o saco Com força mesmo Vamos abrir eu não, pô Já programado pra dormir lá em Luxemburgo Mas não vai dar pra chegar lá não Nem se eu quisesse Nem se eu quisesse eu chego lá em Luxemburgo Luxemburgo Aproveitar onde eu chego Tentar dirigir o máximo que eu posso Mais um dia perdido Se eu fosse essa ponta e essa papelada neles aí Daria pra me aproveitar bem o dia Peguei o barco no horário bom É sempre aquela coisa Sempre alguma coisinha pra fuder E aí 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 E aí